Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 10 de agosto. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco da assinatura de acordos de cooperação entre a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias Estaduais e do Distrito Federal. O repórter João Pedro Neto está na sede da AGU aqui em Brasília e é de lá que ele traz os detalhes para a gente. Bom dia, João. Oi, Carolina. Bom dia a você, bom dia a todos. É isso, viu? A Advocacia-Geral da União, como você falou, e as Procuradorias dos 26 estados e do Distrito Federal assinam daqui a pouco em uma cerimônia aqui na sede da AGU em Brasília dois acordos de cooperação que têm como objetivo fortalecer a defesa do Brasil no exterior e também diminuir conflitos judiciais entre a União e os estados. Como você falou, viu, Carol, o presidente Michel Temer participa dessa cerimônia, também participa a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Um desses acordos prevê a cooperação entre os representantes jurídicos, federal e estaduais na representação do Brasil perante cortes internacionais, como no caso, por exemplo, de questionamentos julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já o outro acordo de cooperação, assinado pela AGU e pelas Procuradorias, prevê a criação do Fórum Nacional de Advocacia Pública, que, entre outras atribuições, deve buscar aí soluções alternativas para conflitos judiciais entre a União e entre os estados. Bom, depois de participar dessa cerimônia aqui na sede da AGU em Brasília, o presidente Michel Temer vai lá para o Palácio do Planalto. Ele, logo em seguida, também pela manhã, ele participa de uma reunião, uma reunião com ministros de governo, entre eles o próprio ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, o ministro da Casa Civil. Também participam aí os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além de líderes do governo no Congresso Nacional. Essa reunião acontece a partir das 11h30 da manhã lá no Palácio do Planalto. E aí, na parte da tarde, viu, Carol, o presidente Michel Temer anuncia a distribuição dos resultados do FGTS em uma cerimônia. Está marcada para as 3h da tarde lá no Palácio do Planalto. A expectativa é que o presidente detalhe como será feito o repasse dos lucros obtidos pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos Trabalhadores. Com você, Carol, eu volto aí no estúdio. Obrigada, João Pedro. E o Brasil começa a mostrar sinais da recuperação na geração de empregos formais. Em julho, o país registrou saldo positivo pelo quarto mês consecutivo, com quase 36 mil novas vagas. A construção civil foi um dos destaques na geração de empregos em julho. Depois de 33 meses consecutivos com resultados negativos, o setor criou 724 postos de trabalho formal no período. Já a indústria de transformação, que inclui a produção de automóveis, foi a principal responsável pelo resultado positivo de julho, com a criação de 12.594 vagas. Julho foi o quarto mês seguido, com resultado positivo na geração de empregos. Foram quase 36 mil novas vagas formais. E a expectativa do governo é que esse número continue crescendo até novembro desse ano. Eu acredito que vem números melhores em agosto, até porque vocês vejam que a construção civil, que nós estávamos há 33 meses com números negativos, agora nós apresentamos aí números positivos na construção civil. Mas com certeza serão números melhores. Melhores que julho. Melhores que julho. E o Brasil não vai ter números negativos mais de emprego. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou os dados e afirmou que o Brasil está vencendo o desemprego. No mês de julho, 17 dos 25 subsetores da economia empregaram mais do que demitiram. O setor de serviços empregou mais de 7.700 pessoas. Já o comércio criou outras 10.100 vagas formais de empregos. E a agropecuária gerou mais de 7 mil postos no mês de julho. No acumulado de janeiro a julho de 2017, o saldo de vagas de emprego é positivo. Foram quase 104 mil novas vagas. No mesmo período do ano passado, o número era negativo em mais de 623 mil vagas. E a liberação do FGTS das contas inativas teve reflexo direto na economia, o que, segundo o governo, melhorou o consumo e estimulou o mercado de trabalho. Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o saque das contas inativas terá um impacto positivo de 0,61 pontos percentuais no PIB, o produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida no país. Com o saque das contas inativas, foram injetados 44 bilhões de reais na economia. Esse dinheiro, o trabalhador teve o direito de usufruir desse dinheiro da forma que fosse mais conveniente para o trabalhador. Ou pagar contas, o que é importante, que faz parte do conjunto do mercado, ou utilizou desse dinheiro para fazer investimentos. Fazer investimentos. E o reflexo nos traz aí no crescimento do emprego, principalmente na indústria da transformação. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social se reuniu nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. O grupo, formado por representantes da sociedade civil de diversas áreas, assessora o presidente da República na formulação de políticas públicas. O grupo discutiu o andamento de sugestões para educação básica, o agronegócio, a desburocratização, a produtividade, a competitividade e o ambiente de negócios. Entre as recomendações para educação, está a formação continuada de professores e a digitalização das escolas. Nós estamos satisfeitos. Acho que as sugestões foram bem consideradas e a nossa impressão é que estão levando a sério as sugestões do Conselho. Outra recomendação do Conselho foi ampliar os cuidados para a primeira infância. A partir da sugestão, foi criado um comitê que vai articular medidas para atender aos pequenos. É para objetivar, articular todas as políticas de primeira infância no Brasil. A partir do princípio que a questão da primeira infância é uma questão prioritária para o governo e é onde se pode realmente fazer uma grande transformação na sociedade. Em março, os integrantes do Conselhão fizeram 15 sugestões ao presidente da República. Em maio, vieram outras 15 recomendações. Algumas delas já se tornaram realidade, como a implantação do Conselho Nacional de Desburocratização, a modernização da legislação trabalhista, a simplificação do atendimento aos usuários do serviço público, o lançamento de novo modal no Portal Único do Comércio Exterior e um conjunto de medidas para o agronegócio. Por determinação do presidente, o Conselho encaminhou e a gente já está dando solução a questão de fazer um novo censo agropecuário. Também a questão de um novo seguro rural, a ampliação desse seguro rural, uma reformulação está em andamento e nós devemos apresentar em breve a Casa Civil e a esse Conselho também. O Conselhão, como é chamado o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, foi criado em 2003 para discutir políticas públicas e propor ao presidente da República medidas que estimulem o desenvolvimento do país. O grupo conta com representantes do governo e da sociedade civil, como pesquisadores, professores, sindicalistas e empresários. Muito importante o que o governo está fazendo, levar os representantes e os ministros para dentro, representantes de órgãos do governo, para dentro do Conselho, para debater, para analisar, para já receber sugestões, já saber aquilo que o Conselho está produzindo e para depois, através da reunião do Pleno e das reuniões de avaliação, se ter os resultados práticos, efetivos, daquilo que foi apresentado. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto